Você acha que eu sou a Luna, não é? A Luna que voltou em outro corpo. O que diz? Agora eu sei, Rafael. Agora eu entendo o que estava por trás das suas palavras. Você sempre achou que eu fosse a Luna que tivesse voltado com outro corpo. Rafael, Rafael, pelo menos me diga. Eu preciso saber, me diga. De quem você gostou? Você me amava ou você nunca olhou para mim de verdade? Eu te amava. Eu sempre te amei, Serena. Não, Rafael. Não. Você sempre amou a Luna. Aliás, você até queria que eu me transformasse na Luna. Quis que eu aprendesse a dançar, a tocar piano. Usar vestidos bonitos. Andar de sapato, de salto alto. Quis que eu aprendesse a etiqueta. Mas se fosse a mesma alma, você deveria saber. Eu não estava tentando mudar você. Estava sim, Rafael. Estava! Mas você gostou de dançar, não gostou? Gostei. Gostei, mas é porque eu senti que o vento estava entrando em mim. E mesmo assim, eu não sou a Luna. Por mais que seja a mesma alma, eu não sou ela. Se fosse a mesma alma, deveria ser igual. Mas você não é a Luna. Porque a Luna jamais beijaria outro rapaz. Eu não vou deixar que me acuse agora, Rafael. Quem vai falar sou eu. Eu não sou a Luna. A alma faz muitas viagens. Mas cada viagem é uma viagem. E cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é como uma rosa. Branca. Vermelha. São tantas as cores. É sempre assim. A mesma alma. A mesma rosa. Mas com a cor diferente. Agora eu sei, Rafael. Você nunca me amou. Você amava um fantasma. Só que eu não sou um fantasma. Eu sou uma pessoa. Não pode ser tão sábia. Você é tão... Selvagem? Era isso que você ia dizer. Uma selvagem. Eu sou selvagem, sim. Eu não sou como vocês daqui da cidade, que têm medo de olhar para o próprio coração. Mas agora que eu vejo que você nunca me amou, você achava que eu era um pedaço de barro que você podia moldar e transformar em uma outra coisa. Mas o que eu? Eu sou a Serena. Ouviu? Serena. Serena, por favor, espere. Pela última vez, saia da minha frente. Eu vou entrar na estufa. A Serena quer conversar com o seu Rafael sozinha. Não entendo, rapaz. Se gosta tanto da Serena, por que atrás para conversar com o Rafael? Por que não luta pelo seu amor? Porque o verdadeiro amor é generoso. Talvez nem saiba disso. Talvez nem saiba o que é amor. Tira esse rapaz da minha frente, Ivan. Agora. Agora. Rafael, o que é isso? O que faz aqui com a Serena sozinha? Eu é que pergunto, Cristina. Como invade a estufa e me fala desse tom? Sou sua noiva? Ela é sua noiva. E agora eu vou dizer quem a Cristina é. Vou contar tudo o que sei. Eu 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 vou contar tudo o que sei. Obrigado.